De novo ele, alô DJXLB, você é o homem Nas sombras eu sou Chikamara, nas costas o mundo levanto Cada segundo meu é contado, o nosso tempo tá acabando Não posso mudar o passado, mas posso fazer diferente no futuro Não quero morrer um renegado, sem nenhum amigo pra ficar de luto Sou um viu sóbrio, sinto um calafrio Se eu não tô sozinho, só eu e você O livro caiu na minha realidade Nessa noite fria Mas assim como minha alma As páginas estavam vazias Não sei o grau da página, mas não entendo nada Só sei que pra cada palavra é uma lágrima Ela dizia na casa que tava parvoada E me culpava por ter se afogado em lastimado A culpa é minha, acho que sim Sério, a minha vida me deixa sozinho A vida do menino, a vida é assim Paguei minha bacana pro vale do fim A escolha é a maior hora da que eu fiz A gente tá perguntando se eu sou feliz E ela sempre sou, eu era louco Sabia que eu só escondia minha pele Deixo como se suspeitava do meu dor É como se ela fosse o L Porque ela prefere Eu na beira de pé Morri o nosso sério Igual deu álcool em 10 Meu passado feliz Coração esqueci Que eu colei no set E fiz o resto set Menos, olhos, venenos De um shimigami Podiam ver a vida útil Duma vida de mentiras que escolhi Ah, ah, ah E o fio do vazio é um caso A parte Cada vez menos bate A parte Pra mim me adestrar A parte A parte Cora em minha cabeça A parte E o ponteiro do vela de agora Me indico Meus últimos 40 segundos Tive Se eu me coloquei nesse beco sem Ainda Se pagar com tudo deve ser sonar Justiça Não vou dizer que vou me arrepender E se for solta é mentira Acho que todo o tempo eu enganei você Eu sou do moquinho Eu sou louco Mas eu sempre soube Já dentro de mim Já na hora de eu Lá se expirando o dia E você vai por meu nome No tempo e no tempo e no tempo Já que eu sou louco Mas eu sempre soube Já dentro de mim Já na hora de eu Lá se expirando o dia E você vai por meu nome No tempo e no tempo e no tempo Esperando o dia Que você vai por meu nome No tempo e no tempo e no tempo Esperando o dia E você vai por meu nome e no tempo 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 e no